Vamos filmar a festa então Aqui é festa Tem um monte de gente aqui Será que vão apreender minha câmera digital? Porra, tá muito escuro aqui Tá muito escuro Filmando o pessoal Olha o China, dá um oei Olha o China Sorriso São quadros que o Paola Olha aquela é tia do Echo Do Stephanie também Vamos lá fora Olha a tua mãe Olha, dá oi para a câmera Olha, dá oi para a câmera O que é isso? Fimando a festa Fimando a festa Fimando a festa Ou ia dar oi para ela Fimando Fimando Essa porcaria não fica nenhuma Não, não deu nada Ah, sei Fimando a festa Dá um sorriso aí, tem que fazer um filme da festa E daí o Álvaro O Lenini Do que chegou antes Viu? Olha só o que é a cozinha Estou filmando aqui O João, o RecSeeder É só apertar esse botão Estou vendo? Agora vocês vão ver o estúdio aqui Aqui é o pequeno estúdio De gravação Vamos entrar lá onde estão os instrumentos Poupa de luz, né? Ah, agora deu pra ver Aqui está a bateria Violão, guitarras Amplificadores Baixo, um violão E algumas guitarras Estúdio Microfone Vamos esperar aqui pra trabalhar Isso daqui é o prêmio da Veja Melhor monitor de áudio Guilherme Eu vou filmar na festa Duas Carolinas Estamos Tira a foto Tira a foto Eu já tiro Tem que perguntar pro Guilherme como é que tira a foto Vou te achar eles e daí eu vou desligar a câmera Vamos dar uma pausa Para a foto das filmagens Eu acho que eu encontrei o Guilherme comendo Guilherme está comendo O Guilherme? Mas é que eu vou desligar Ah, eu vou dar uma foto A CIDADE NO BRASIL